Música Questão de ordem, vereador, primeiro secretário dessa casa, vereador Flauzininho. Senhor presidente, gostaria de chamar para fazer parte da mesa aqui o Rafael da Ordem Delmolei e o companheiro que venha fazer parte da mesa, procurador do município, que aqui se encontra. Se sinta todos convidados, é um prazer fazer parte da nossa mesa. Questão de ordem, vereador, Valdemir, enfermeiro, líder do Novo Horizonte e Pranauta. Eu gostaria que também convidasse o Rui, que tão recentemente tornou presidente também da Associação dos Pescadores, que também quisesse presente na nossa mesa. Se sinta convidado. Questão de ordem, vereador Flauzininho. Convidar o Mabel também da Ordem, que demolei para fazer parte da mesa. Quero convidar também o meu amigo Ivair para fazer parte da mesa. Se sinta convidado. Obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri